Fala aí galera, beleza? Eu sou o Vitor Luiz Games, sejam bem-vindos ao canal. Quem é novo no canal aproveita e se inscreve aí embaixo pra fazer parte da nossa galera. E hoje estamos aqui com Ice Screen 4. Então gente, hoje no Ice Screen 4 eu tô com o mod aqui do Cyper Mod, né? Então hoje nós vamos fazer um bug que a gente consegue sair pro lado de fora da fábrica, beleza? Então gente, pra quem quiser baixar o mod, ó, a gente vai ter que bater uma meta. A gente vai bater a meta de... a gente vai bater uma meta de 50 likes. Se bater essa meta, eu libero o link de download do mod pra vocês, beleza? Bom, então aproveita e já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e que vamos começar. Vamos jogar no modo... no modo fácil mesmo. E simbora. Cara, esse mod aqui, a gente tem como fazer um bug que dá pra gente ir pro lado de fora da fábrica, cara. É muito... é muito bizarro, mas é muito legal. Ok, vamos pegar a chave... opa, calma aí. Pegar a chave. Beleza? Gente, o jogo pode dar alguns lags, tá? Porque esse mod é bugado mesmo, beleza? Tá bom. Deixa eu ativar aqui o God Mod. Se eu ativar o God Mod, antes que o Boris ou o Road me mate... Oi, Boris. 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 Se eu ativar o God Mod, ele me mata, né, gente? Então eu nem vou fazer isso. Ok, gente. Agora a gente precisa achar... Um troféu, né? A gente precisa fazer as coisas normal pra gente conseguir fazer esse bug, ó. Porque esse mod não tem o... Não tem o No Clip. Aí é por isso que não dá, entendeu? Tá. Então vamos descer aqui. O Road tá aqui, consertando a van dele. Agora vamos subir aqui. Sobe. Ok, galera. Agora a gente abre aqui, ó. Beleza. Abre. Boa. Caraca, caraca, caraca. Calma aí, Road. Calma aí. Agora não, tá? Ah, é? Vem, então vem. Vem, ó. Toma. Ai, droga. Solta a bomba. Calma aí, Road. Calma aí. Sai da frente, meu amigo. Boa. Venha. Que eu quero soltar uma bomba pra você me deixar quieto, tá bom? Toma aí, ó. Explode. 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 Boa, garoto. Ok. Agora o Road não enche mais o nosso saco, beleza? Ok, gente. O bug é aqui, ó. Calma aí, ó. O bug. Opa. Que isso? Tá com a música ainda. Calma aí, ó. Então, gente, ó. O bug é aqui, ó. A gente, aí a gente clica nesse mod aqui. A gente vem aqui em Player Setting. Aí tem o Scale, tem o Speed, o Fog e o NCP. Tá. A gente vai no Scale. A gente aumenta. Aumenta mais. Aí, ó. Foi. Foi, galera. Ui. Calma aí. Abaixa. Abaixa. Calma aí. Diminui, vai. Boa, galera. Estamos do lado de fora da fábrica do Road. Caraca, gente. É muito da hora isso. Vamos? Olha isso, gente. Estamos do lado de fora da fábrica. Caraca, a fábrica é... A fábrica é grande, hein, gente. Olha só. Caraca, a fábrica é muito grande. Lembram, gente. Se vocês estiverem ouvindo barulho de fundo aí, ignorem, tá? Ó, a fábrica. Então, vamos dar uma explorada aqui. Será que a Evolna vai aparecer aqui? Não sei. Tá bom, gente. Essa porta aqui, provavelmente, é lá da recepção. Vocês lembram que tem uma porta fechada lá? Bom, então, é essa porta aqui. Ok. Aí, vindo pra cá... É o que aqui? Ah, tá. Aqui é uma entrada pra fábrica. Aí, aqui é a outra. Eu não sei se vocês lembram, mas tem uma outra porta fechada lá também, do outro lado da fábrica. Vocês lembram? Que é aqui, ó. Essa porta fechada aqui. A gente não consegue abrir. Caraca, tem esse tubo aqui. Que eu acho que esse tubo é da sala de extração. Vocês estão vendo esse negócio rosa aqui, ó? É da sala de extração. Aí, aqui é onde os carros estacionavam, né? Onde o povo subia aqui pra entrar na fábrica. Bom, aí, aqui tem lenha. Que eu não sei quem deixou essas lenhas aqui. Beleza. Aí, aqui é onde os carros estacionavam. Ok, galera. Vamos descer aqui pra baixo pra ver se tem alguma coisa aqui. Opa, tem mais lenha ali, né? Ou madeira, né? Tá. Aqui temos uma portinha. Não conseguimos abrir. Gente, eu queria muito que tivesse o modo no clip, gente. Mas não tem. Tá bom. Aqui tem física, né? A gente precisa abaixar. Ou passar por aqui, dando o mesmo. E aqui, gente. Provavelmente tinha alguém aí aqui dentro que recebia as fichas pra entrar na fábrica. Alguma coisa assim. Ok, gente. Vamos andar aqui na rua pra ver se tem alguma coisa. Só tem que tomar cuidado pra não cair no limbo, né? Tá. Pra cá não tem nada. Vamos vir pra cá pra ver se tem mais alguma coisa. Ok. Cara, eu queria muito que a Ivon aparecesse aqui fora. Eu acho que não vai ter ninguém, não. Mas vamos dar uma olhada aqui, né, gente? Porque a gente conseguiu bugar o jogo e sair pra fora da fábrica. Tá. Pra cá não tem provavelmente nada. Eles podem colocar mais coisa aqui fora no S-Queen 5. Né, gente? Que no S-Queen 5 que a gente vai conseguir escapar. Provavelmente no S-Queen 5 vai ser o último S-Queen deles. Ai, barulho de fundo. Desculpa, gente. Então, provavelmente o S-Queen 5 vai ser o último S-Queen 5 pra terminar a história do jogo. Sobe aqui, sobe. Calma aí. Deixa eu vir aqui e sobe direto aqui. Ok, gente. Vamos dar uma olhada lá atrás da fábrica. Se tem alguma coisa. Eu acho que não vai ter nada, né? Eita, gente. Desculpa o barulho de fundo, gente. Ok. Eu acho que aqui pra trás não tem mais nada, não. Eu acho que aqui não tem nada, não, né? Só tem, é... É. Aqui pra trás não tem nada, gente. Mas o que que é isso aqui, ó? O que que é isso? Seriamente eu não sei. É, eu não vou pular aqui, senão eu vou cair no limbo, né? Caraca, gente, é muito da hora. Agora vamos... Vamos ficar grande agora pra gente poder ver o teto. Aumenta o tamanho, aumenta. Olha só, gente. O teto da fábrica. Fica meio difícil de andar quando a gente tá grande, né? Mas... Mas dá pra gente ver, né? Olha isso, galera. O teto da fábrica. Cara, o que que é isso aqui, gente? Deixa eu subir mais. É. Aqui não tem nada. Olha ali, gente. Tem um... Tem um negócio esquisito ali. Vamos, gente. Passa. Vamos, vamos. Cara, a gente é muito lento, gente. Andando assim. Galera, eu tenho que parar de ficar falando gente toda hora, né? É que sou muito acostumado também, né? Ok, gente. Agora... Gente, de novo. Ok, gente. Agora a gente precisa entrar na fábrica porque eu quero mostrar um outro bug pra vocês. Mas como que a gente vai entrar agora? Provavelmente eu não sei. Então... Eu vou reiniciar o jogo aqui e eu já volto. É, gente. Infelizmente, não deu pra fazer o outro bug, beleza? Mas mesmo assim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ok? Pelo menos a gente conseguiu bugar o jogo e sair pro lado de fora da fábrica, ok? Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo no coração de todo mundo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho